FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast FALANDO DE HISTÓRIA. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Roger Vides Jesus. Neste episódio recuamos pouco mais de 500 anos para falar sobre Cristóvão Colombo e e suas viagens. Um tema que, claro está, vai ser bastante sumerente. E a primeira pergunta a fazer, Roger, é... Cristóvão Colombo era português? Claro que não. E pronto, obrigado. É tudo por hoje. Até à próxima. Pronto, pronto. Estávamos só a brincar. Tal como fizemos no passado episódio 12 sobre os Templários, já que a figura do Colombo costuma também ser vista sob este prisma dos secretos e dos mistérios. Sim, claro. E iremos falar das origens do Colombo, mas vamos deixar isso mais para o fim do episódio. Então comecemos por uma pergunta mais simples. Quem era Cristóvão Colombo e como é que foi parar ao nosso vizinho, a Castela? Cristóvão Colombo terá nascido no ano de 1451, filho de Doménico Colombo e Susana Fontana Rosa, em Gênova. O seu pai era tecelão, profissão que acabou também por desempenhar durante algum tempo. Lá está, por tradição já familiar. E ao contrário do que se diz, tal não fazia dele um completo plebeu, pois o pai era mestre da corporação dos Tesselões de Gênova. Ou seja, estava habilitada de ser seda e, por isso mesmo, era uma pessoa de um certo status social. Terá sido como agente comercial das casas comerciais de Paulo Odinegro e Nicolo Spínola que Colombo realizou as suas primeiras viagens comerciais no Mediterrâneo, à ilha de Chiu, no Mar Egeu, ou seja, perto da Grécia, por volta de 1474 a 1475. Foi também neste estatuto que acabou por chegar a Portugal, em 1476, mas de forma até bastante atribulada. A frota que partira de Noli, em final de maio, foi atacada por navios franceses ao Largo do Capo São Vicente, na costa Algarvia, e daí conta a história que Colombo se terá salvoanado até às praias portuguesas. Seguiu então caminho até Lisboa, onde já se encontrava instalada uma colónia de mercadores genoveses, atraídos, aliás, pelo lucro do comércio do Golfo da Guiné, e terá até participado numa breve viagem até às Ilhas Britânicas e à Islândia, ainda que esta última levante algumas dúvidas pelo testemunho que o próprio deixou. Em todo caso, em Lisboa, foi enviado à Madeira, como agente, lá está, deste tal Paulo Odinegro, para tratar no negócio do açúcar, que então rendia, claro, bons proveitos para a ilha e para os mercadores nisso envolvidos. Então terá sido, pouco depois desta chegada a Portugal, que Colombo acabou por casar? Sim, terá precisamente casado, por volta de 1479, com Filipe Muniz, a filha do segundo matrimónio de Bartolomeu Perestrelo, capitão do Donatário de Porto Santo. Deste matrimónio resultou apenas um filho, o Diogo, nascido em Lisboa, por volta de 1479 ou 1480, já que o seu outro filho resultou de uma outra relação com Beatriz Henrique de Arana, tida, provavelmente, depois da morta de Filipe Muniz, já quando Colombo estaria em Castela. Desta segunda relação, então, que nunca chegou a ser oficializada por matrimónio, nasceria, em agosto de 1488, Hernando, que seria o futuro biógrafo, aliás, do pai. Em todo caso, Colombo adquiriu um conhecimento considerável sobre as navegações portuguesas na costa ocidental africana, isto entre Lisboa, o Funchal e Porto Santo, que são locais onde sabemos que viveu. Neste sentido, ele também se habituou aos regimes de ventos e às correntes do Atlântico, nomeadamente nas viagens que fez ao entreposto comercial de São Jorge da Mina, no atual Gana, no Golfo da Guiné, cuja datação e até os objetivos são difíceis de precisar, podendo até ter estado eventualmente envolvido no comércio de escravos para a madeira. Adquirindo, então, este conhecimento geográfico sobre as navegações portuguesas, sobre o Atlântico, foi isto que o levou a pensar a navegar em direção ao Ocidente? Sim, muito provavelmente. Sabemos que ele tinha alguma cultura livresca, de onde se destaca o seu conhecimento, por exemplo, da obra de Marco Polo, relatando as viagens deste veneziano do século XIII, ou, que conhecia, claro, a geografia de Ptolomeu, uma obra clássica da Antiguidade. Mas a ideia de Colombo não cai do ar, e é preciso também olharmos para a expansão portuguesa naquele momento. À morte do Infanto do Henrique, em 1460, as caravelas portuguesas tinham chegado às Ilhas de Cabo Verde e à zona da Serra Leoa, a descoberta do ouro na região e a crescente importância económica do comércio dos cravos levaram à construção do castelo de São Jorge da Mina, em 1482. Nesse mesmo ano, iniciava-se também a primeira viagem de Diogo Cão, que chegaria até o sul de Angola, e já a sua segunda viagem, entre 1485 e 1486, tocaria o sul da atual Namíbia, e, como sabemos, Bartolomeu Dias dobrou o cabo da Boa Esperança em 1488, o que abriu as portas para a viagem de vasta gama, que apenas acabou por acontecer uma década depois. Conforme referimos, aliás, no nosso episódio 19, sobre o estabelecimento dos portugueses na Ásia. Exatamente. Apesar desta sucessão de eventos, que, vista agora, pode parecer muito ordenada, muito planeada, a política de contornar a África para chegar à Ásia não foi sempre... Lá está a alinhar. Sabemos, por exemplo, que o Infanto do Henrique procurava aumentar os seus proveitos pessoais, porque, na realidade, ele era um senhor feudal, como bem sabemos, e procurava, claro, chegar ao mítico preste de João. Já Dom Afonso V tinha interesse pelo possível trato asiático, como alguma documentação deixa vislumbrar. Assim, em 1474, o rei Dom Afonso V, ou então já o príncipe, o futuro Dom João II, pediu um parecer a Paolo Dalpozzo Toscanelli, um cosmógrafo florentino, sobre qual seria a melhor forma de se atingir a Índia. O italiano, neste caso, não tinha dúvida que, a maneira mais rápida, era de navegar diretamente para o Ocidente. A questão das fericidades da terra, ou seja, que a terra é redonda, era um dado adquirido, já desde a Antiguidade. A existência de uma massa continental entre a Europa e a Ásia era uma verdadeira incógnita. Claro que a descoberta do Atlântico, isto é, o reconhecimento do seu espaço geográfico pelos europeus, e o povoamento da Madeira e dos Açores, veio acender a ideia de um mar oceano povoado de ilhas míticas, como a Antília, ou a Ilha das Sete Cidades, ou a Ilha de São Brandão, que são tudo lendas medievais, que surgem na cartografia medieval, nas muitas ilhas, espalhadas por este espaço desconhecido, que é o Atlântico. Conhecem-se ainda muitas autorizações concedidas pelos reis portugueses para explorar precisamente o oceano à procura destes territórios, claro, em troca de fama, honra, proveito e glória, que são os quatro valores centrais da sociedade deste período. Infelizmente, pouca informação subsiste sobre os resultados destas viagens, para além de indícios e de elementos dispersos que raramente permitem afirmar categoricamente os seus sucessos. Um destes casos é o de Pedro de Barcelos e João Fernandes Lavrador, que terão, entre 1495 e 1497, atingida a Grunlândia, como surge aliados representado no planisfério de Cantino, datado de 1502. Ora, imbuído desta ideia do Toscanelli, bem como de indícios que lhe pareciam evidentes, como, por exemplo, a frequente aparição de canas na Madeira e no Porto Santo, vindas do Ocidente, arrastadas pelas correntes, Colombo terá, então, apresentado o seu plano a Dom João II por volta de meados da década de 1480, o qual recusou a proposta. E porquê é que Dom João II recusa esta proposta de navegar para o Ocidente? Para já não era certo que o projeto era viável, porque não havia certezas sobre a extensão da viagem e, paralelamente, o avanço português pela costa africana mostrava ter realmente futuro. Por outro lado, as exigências de Colombo eram demasiado extensas, ao contrário das condições normalmente estabelecidas pelos reis portugueses nestas viagens, ou seja, concediam o senhorio ou a capitania das ilhas a descobrir e pouco ou nenhum investimento da croa, o genovejo deverá ter exigido, à semelhança do que fez no reino vizinho, como sabemos, o título de vice-rei das terras a descobrir e o financiamento da própria expedição e, neste caso, Dom João II não tinha qualquer interesse em pagar uma expedição ao desconhecido. Então, e com esta recusa de Dom João II, é nesta altura que Colombo vai propor o seu plano de navegar para o Ocidente de modo a alcançar a Ásia aos futuros reis católicos Isabel de Castelo e Fernando de Aragão? Sim, isso terá acontecido por volta de 1486, mas o plano foi recusado pelos reis depois de um parecer negativo solicitado a uma junta de letrados, ou seja, depois de um parecer especializado. Claro que Colombo voltou a insistir e voltou a receber uma segunda recusa do projeto. Nesse momento, terá então tentado novamente junto de Dom João II que o autorizou a regressar a Portugal em 1488, talvez preocupado com o que este poderia revelar sobre as navegações portuguesas no Atlântico. Contudo, isso coincidiu com o regresso do Bartolomeu Dias no final desse ano, ou seja, da sua viagem de dobragem do Cabo da Boa Esperança. E isso levou a que o monarca português voltasse a recusar a proposta de Cristóvão Colombo regressar a Castela. Ora, no meio disto tudo ele teve muita sorte porque chegou ao reino vizinho durante um intenso período de guerra porque os reis vizinhos encontravam-se nas vésperas de tomar o reino de Granada. As sucessivas negociações e avanços militares levaram à queda deste último reino muçulmano na Península, o qual poderá justificar também o clima simpático com que o seu plano foi finalmente aceito entre 1491 e 1492. Mas é importante notar que, paralelamente a estas tentativas, Colombo tentou oferecer os seus serviços a outros reis. Ele já tinha enviado o seu irmão Bartolomeu à corte de Henrique VII de Inglaterra e à própria rei de França que também recusou o plano. Aliás, Cristóvão Colombo encontrava-se pronto para partir para a França quando lhe veio a nova de que a rainha Isabel era favorável à sua proposta comprometendo assim a coroa de Castela nesta empreitada. Então e com esta proposta aceito finalmente qual foi o passo seguinte? Daí, a 17 de abril de 1492 assinaram-se as famosas capitulações de Santa Fé onde os reis católicos aceitavam os pedidos feitos por Colombo. Destacamos que este passava a ser nomeado almirante bem como ganhava o cargo de vice-rei e governador de todas as ilhas e terras a serem descobertas na sua viagem e recebia ainda uma parte considerável do lucro do comércio estabelecido. Estes direitos eram, claro, hereditários passando para os seus descendentes direitos. Estas liberdades concedidas a Colombo só podem ser entendidas porque os monarcas não sabiam ao certo o que é que iria sair dali. Entenda-se que até aí apenas Portugal estivera interessado em expandir as suas fronteiras e a sua área de influência para o Atlântico por isso Colombo acabou por arrastar e despertar o interesse do Atlântico para o reino vizinho. Ora, a armada composta por três navios duas caravelas e uma nau respectivamente a Pinta a Santa Clara e a Santa Maria levava cerca de 100 homens. Os navios partiram a 3 de agosto de 1492 da ilha de Saltes em Huelva do sul de Espanha iam sobretudo carregados de lenha água potável e mantimentos como biscoito vinho azeite legumes secos queijo carnes salgadas peixe seco alhos cebolas e mel enfim todo o tipo de mantimentos necessário para uma viagem deste tipo. E qual era então o destino certo desta armada tendo em conta que afinal de contas havia apenas uma ideia muito vaga do que seria a Ásia? Bom, aí o diário de Cristóvão Colombo e a restante documentação da época é explícita. O objetivo era atingir o Sipango isto é o Japão que Marco Polo descrevia como uma terra rica com telhados de ouro. Levava até uma carta dos reis católicos endreçada ao grão Kahn supostamente imperador daquelas partes que não era mais do que os resquícios das histórias em todo de Marco Polo na corte dos reis mongóis os quais falámos até no episódio 6 do nosso podcast. É nesta geografia que se movem as sucessivas viagens de Colombo daí ter acreditado até à morte que tocara na ponta extrema da Ásia e não noutro território completamente diferente. Ora, do sul de Castela partiram diretamente para as Canárias e então daí para o ocidente. Depois de um mês em alto mar a esperança dos marinheiros começou claro a desaparecer e a dar forma até a um mutir contra o almirante mas isso não chegou a acontecer porque a 11 de outubro era finalmente avistado de terra. Chegaram assim à ilha de Guanahani que Colombo batizou de São Salvador. Esta fazia parte das ilhas do grupo das Locaias nas Bahamas. Colombo desembarcou aí e foi feito imediatamente um auto escrito de posse da ilha em nome dos reis católicos que era uma prática como à época ignorando claro a própria soberania dos povos nativos como não poderia deixar de ser. O explorador esperava encontrar naquelas paragens seres monstruosos como homens com cabeça de cão ou até homens sem cabeça figuras derivadas claro das mitologias clássicas e orientais que tinham representação na cartografia medieval europeia. Contudo acabou por encontrar aí os taínos a quem designaria pela primeira vez no seu diário no dia 17 de outubro como índios. Estava então consolidado um equívoco e é nesta altura que presumo que o bombo iniciou o reconhecimento destas ilhas. Sim, claro. Os nativos disseram-lhe que existia uma grande ilha azul e foi para lá que ele se dirigiu. Colombo chegou então à ilha de Cuba notemos aqui que Cuba era o nome nativo o nome original da ilha dado pelos próprios taínos e chegou aí a 28 de outubro de então 1492 e batizou-se de Joana em honra em honra do príncipe Dom Juan herdeiro de Castelo e Aragão e que aliás viria a falecer pouco depois. Explorou então parte da costa norte convencendo-se de que fazia parte do continente asiático tendo em conta que procurava ouro e novamente seguindo as informações transmitidas pelos taínos acabou por partir para a ilha vizinha a leste fundeando em Haiti a 6 de dezembro. Por sua vez a ilha viria a ser então batizada de espanhola o qual ficou durante vários séculos conhecida por este nome. Através dos índios locais que receberam até bem os navegantes ficaram a saber da existência das minas de ouro de Cibao no centro da ilha a que o Colombo imediatamente associou o nome de Cipango no nome de Japão. Acabou finalmente por deixar a ilha com 39 homens num forte improvisado a que deu o nome de Vila oferto de la Navidad pela construção ter sido iniciada no dia de Natal. Seguiu viagem então para o ocidente da ilha de onde partiu a 16 de janeiro em direção à Europa. Regressou com apenas dois navios porque a Nau Santa Maria tinha encalhado conseguiu apanhar os ventes gerais do oeste e impulsionados pela corrente do Golfo seguiu o caminho que a carreira das lindas de Castela haveria de adotar nos séculos seguintes. A armada parou nos Açores para recompor os navios de uma tempestade que apanhou durante a viagem e foi também uma tempestade que obrigou Colombo a abrigar-se em Lisboa em março de 1493 onde recebeu imediatamente uma convocatória de Dom João II para se apresentar perante ele. E porquê que o rei o convocou? Bem, o rei desconfiava que este podia ter estado no Golfo da Guiné que era um espaço vedado aos subditos de Castela e Aragão. Claro que ele percebeu que a frota não tinha estado naquela região mas noutra totalmente diferente e por isso deixou-o partir enquanto dava conta disso aos reis católicos o que iniciou as negociações que culminariam no Tratado de Tordesilhas em 1494. Colombo regressou a Castela e deu conta aos reis católicos do Achado. Estes confirmaram os seus direitos e autorizaram a preparação de uma segunda viagem. E quando é que esta segunda viagem acabou por partir? Partiu de Cádiz a 25 de novembro de 1493 ou seja num próprio ano em que regressou com 17 navios e cerca de 1500 pessoas porque o objetivo era então iniciar o povoamento daquele território. Claro que ao chegar à Espanhola à ilha soube que todos os homens aí deixados tinham morrido uns por doença outros pelos ataques dos taínos iniciando uma luta que se prolongaria pelos anos seguintes. Colombo fundou então a primeira cidade do Novo Mundo apelidade de Isabela em homenagem à Rainha de Castela. Depois de organizar a administração da cidade e a extração do ouro o almirante recomeçou em abril de 1494 a exploração marítima com três caravelas reconheceu parcialmente a parte sul da ilha de Cuba e acreditando que esta fazia parte do continente asiático obrigou os presentes a assinarem um auto um documento escrito datado de 12 de junho de 1494 em que todos confirmavam que o território observado não era uma ilha mas sim terra firme e por isso mesmo fazia parte do Cataio isto é a China das geografias medievais europeias. No regresso à cidade de Isabela procedeu claro ao reconhecimento da parte sul da ilha de Espanhola. Teve então um governo diríamos quase ditatorial aplicando penas duras de justiça muitas delas sem direito a defesa ou pelo e iniciando por sua vontade própria e aqui é preciso notar a escravização dos nativos. Para além de enviar os escravizados para Castela forçava-os a pagar tributo em ouro ou em aldudão e exercia sobre eles uma violência considerável ameaçando-os até com cães que eram animais que eles não conheciam até então e que o próprio treinava para atacar os nativos. Ora ele próprio percebeu-se que o seu governo não estava a correr assim tão bem e por isso partiu para a Europa em fevereiro de 1496 antes que as queixas sobre ele lá chegassem. E conseguiam antecipar-se às queixas e ser bem recebido pelos reis católicos? Em parte sim eles confirmaram os seus poderes mas começaram a minar pouco a pouco os seus direitos de descobridor. Na realidade à medida que os monarcas compreendiam o potencial económico das novas terras aperceberam-se do imenso poder que as capitulações de Santa Fé tinham dado a Colombo e por isso começaram a reduzir a sua influência às ilhas por eles descobertas e colonizadas especialmente à ilha espanhola e começaram a autorizar outros homens a viajarem e a procurarem a largar a esfera de influência da coroa naquela região. Mas claro sempre com poderes limitados. Isto tudo deve-se também à própria situação política com Portugal que entretanto mudara porque depois da partida de Colombo na sua segunda viagem o tal Tratado de Torresilhas tinha sido acionado em 1494. O mesmo definia os espaços de influência no Atlântico a partir de um semi-meridiano que passaria 370 léguas ao ocidente das Ilhas de Cabo Verde mas enfim o próprio processo de negociação é complexo e não temos aqui tempo para abordar e talvez aliás dediquemos um episódio no futuro ao próprio Tratado de Torresilhas e aos outros tratados entre Portugal e o reino vizinho. E com tudo isto Colombo ainda conseguiu planear uma terceira viagem? Sim, claro. A 30 de maio de 1498 Colombo partiu para a sua terceira viagem com seis caravelas mas desta vez dividiu a frota. Metade seguiu diretamente para as Caraíbas e a outra metade seguiu com ele em direção às Ilhas de Cabo Verde e rumando então para o ocidente. O objetivo aí era diferente era confirmar a informação partilhada pelos taínos sobre a existência de terra firme a sul da ilha colonizada bem como as suspeitas de existência de terra que Colombo sabia que Dom João II tinha tido e que entretanto Dom João II tinha claro falecido. Assim, no último dia de julho de 1498 os navios topavam a ilha que foi batizada de Trinidade e que ainda hoje mantém o nome. A frota explorou a região durante duas semanas dando início ao reconhecimento do continente sul-americano seguindo então para a norte para a ilha espanhola aí chegando no final de agosto. Colombo encontrou a ilha com uma nova cidade principal Santo Domingo erguida na costa sul e os colonos em clima de guerra porque parte tinham-se revoltado contra o governo do irmão de Colombo Dom Bartolomeu. Para piorar tudo grande parte dos colonos tinham também morrido por fome e doença. Para repor a ordem o almirante e vice-rei governou com pulso de ferro ainda mais do que aquele que já tinha sido o que levou a que as queixas se multiplicassem junto dos reis católicos. Isso levou hoje a mandar um juiz pesquisador como era o termo da época para avaliar a sua atuação o famoso Francisco de Bobadilha. Este chegou em agosto de 1500 às Antilhas e retirou imediatamente o poder de Colombo e pô-lo a ferros ou seja, preso e enviou-o assim preso para Castela. E o que é que acontece quando Colombo chega preso a Castela? É ilibado das culpas? Ele acaba por ser ilibado até porque os reis tinham ainda respeito pelos feitos por ele alcançados e portanto ele consegue desculpar-se e ter esse perdão. E ainda assim consegue organizar uma quarta viagem? Consegue organizar a quarta e última viagem que parte de Cádiz a 9 de maio de 1502. Ora, a frota era composta por quatro caravelas com cerca de 140 homens e o almirante via-se proibido de desembarcar na Espanhola e isto porque esta era claramente uma viagem de exploração e de reconhecimento geográfico. A armada reabasteceu os mantimentos na Espanhola sem no entanto desembarcar claro e seguiu o caminho para Cuba em meados de julho de 1502 para além de reafirmar a continentalidade da ilha Colombo começou à procura da suposta ligação do Atlântico ao espaço asiático devendo ser o oeste uma vaga ideia do estreito de Malaca que ligava o sudeste asiático ao índico ocidental e isto porque lá está ele acreditava ter chegado à Ásia. Passando ao largo de Cuba acabou por virar para sul e aportou no final de julho na costa das Honduras. Continuou para sul sem saber e isto é muito irónico que se ele tivesse seguido para norte encontraria a civilização maia na península do Yucatán e mais a norte ainda a civilização azteca. Esta foi a viagem mais difícil de todas porque avançaram até à costa do Panamá mas com dificuldade por causa das condicionantes físicas e foram também atacados pelos nativos da região. Só regressaram às ilhas em maio de 1503 e mesmo assim acabaram por encalhar ao largo da Jamaica e só foram resgatados oito meses depois já no limite da sobrevivência. Naquele momento Colombo já estava muito doente afetado pela gota aliás mas também pela viagem em si e partiu para a Europa em setembro de 1504 o que não lhe valeu de muito porque a sua saúde pouco melhorou e acabou então por morrer a 20 de maio de 1506 em Valladolid onde continuava a acompanhar a corte dos reis católicos. E acabou por ser sepultado em Valladolid onde permanece presume? Não, não bem pelo contrário o corpo de Colombo viajou quase tanto depois de morto como viajou ainda em vida. terá sido enterrado no convento franciscano de Valladolid daí passou para o mosteiro de Las Cuevas em Sevilha com o qual ele tinha uma certa devoção em 1544 os restos mortais foram levados para a espanhola e depositadas na séca catedral de Santo Domingo mas no final do século XVIII com as guerras decorrentes da revolução francesa e da campanha do Rucilhão de que aliás falámos no episódio 20 do nosso podcast a Espanha entregou o domínio da ilha à França. Com isto tudo pediram autorização para trasladar os ossos de Colombo até Havana na vizinha ilha de Cuba no início de 1796 Ora quase 100 anos depois em 1877 em Santo Domingo são feitas obras na Sé que revelam uma urna o que levanta a dúvida se foram realmente as ossadas do Colombo que foram levadas para Cuba No meio disto tudo quando Cuba se tornou independente entre 1895 e 1898 as autoridades espanholas conseguiram negociar a entrega dos ossos e por isso foram trasladados em 1899 para a Catedral de Sevilha foram feitos recentemente estudos da ADN aos ossos cujos resultados estavam previstos de serem em outubro mas novos atrasos impediram que fossem divulgados e em todo caso o que é certo é que temos atualmente várias ossadas quer em Sevilha neste momento quer também ainda em Santo Domingo e nenhumas certezas sobre quais são as de Cristóvão Colombo Então e sobre estas suas viagens e os seus conhecimentos o que é que podemos concluir sobre Colombo como navegador como marinheiro? Temos de reconhecer que teve muita força de vontade e engenho para conseguir ver o seu plano aceito plano este aliás que desenvolveu lá está com as suas leituras e com os conhecimentos adquiridos durante a sua estadia em Portugal ele efetivamente sabia navegar mas navegar à maneira mediterrânica isto é por rumo e estima e sabemos isto porque a partir dos seus diários e dos seus escritos percebemos que ele nunca se habituou a navegar por latitudes ou seja com os astros como os portugueses faziam desde meados do século XV os próprios diários que ele escreveu estão cheios de erros no que toca às questões náuticas e as suas contas sobre a dimensão da terra estavam tão erradas que ele chegou a um ponto em que chegou a propor que a terra não era esférica não era redonda mas sim em forma de pera aliás como ele diz mesmo nos seus escritos que teria a forma da teta de uma mulher isso mostra que apesar do seu relativo limitado conhecimento náutico ele conseguiu empreender as suas viagens com sucesso como claro ninguém põe em causa por outro lado o seu espírito cruzadístico e até messiânico levava-o a acreditar que se encontrava às portas do paraíso terreno junto ao limite da terra habitada conforme era descrito na tradição medieval foi esta mesma tradição lá está que o levou a acreditar até à sua morte que ele tinha chegado ao extremo oriental da Ásia como se vê na crença de que Cuba era parte deste continente e não uma ilha opinião claro que não era partilhada nem por todos os que participaram nas suas viagens nem por todos os intelectuais da época as incertezas geográficas eram tantas que a quando da quarta viagem os reis católicos pediam-lhe que caso encontrasse Vasco da Gama na Índia que tinha partido poucos meses antes na sua segunda viagem em 1502 que o tratasse cordialmente portanto podemos ver que são geografias que ainda não estão muito bem definidas nesta região nos inícios dos séculos XVI e sobre o homem em si sobre Colombo a pessoa o que sabemos? sobre a sua personalidade seria muito provavelmente uma pessoa intratável aliás como diríamos nós dois governou com um punho de ferro e teve quase nenhuma estima e respeito pelos nativos taínos que rapidamente e por sua própria iniciativa reduziu à escravatura como já falámos chegou até a propor aos reis católicos que o fizessem de uma forma sistemática para enviar para a Europa de modo a ultrapassar o tráfico português de escravos africanos e paralelamente à escravatura temos o chamado intercâmbio colombiano isto é o Colombian Exchange que engloba para além da difusão de plantas e animais o impacto biológico da ligação estabelecida entre o velho e o novo mundo e o impacto das doenças trazidas pelos europeus como a varíola de que já falámos no episódio 21 sobre a queda do império azteca daí que como podemos compreender o legado de Cristóvão Colombo é um legado muito debatido e debatível bom e chegamos agora então ao nosso cantinho sobre as conspirações e as teorias em torno de Cristóvão Colombo pois depois desta volta toda chegamos então a estas questões centrais e a primeira questão é a questão da nacionalidade que é uma das maiores polémicas à volta de Cristóvão Colombo há teorias para todos os gostos que ele fosse castelhano galego catalão francês norueguês corso inglês polaco grego escocês ameríndio ou claro lá está português note-se que só na segunda metade do século XVII em 1682 é que aparece a primeira obra a propor uma outra nacionalidade a Colombo que não Gênova e neste caso que seria inglês e isto sem qualquer fundamento depois disso só no final do século XIX é que começam a aparecer novas teorias e no caso da teoria portuguesa o primeiro autor a propor isso é Patrocínio Ribeiro em 1916 depois disso é que aparecem várias hipóteses identificando Colombo com um Simão Palha ou então um Salvador Gonçalves Arco ou ainda mais famosamente um Salvador Fernandes Arco filho supostamente ilegítimo do infante Dom Fernando portanto sendo assim neto do rei Dom Duarte e mais recentemente temos ainda a teoria de que seria o pseudónimo do fidalgo Pedro da Taída não é fácil navegar em tantas teorias e em tanta especulação sobretudo porque há um grande problema é que todas estas propostas ignoram ou em parte dos casos distorcem propositadamente a leitura e a interpretação dos documentos da época num levantamento recente feito pelo professor Luís Filipe Tomás foram contabilizados 119 documentos da época ou seja documentos dos séculos XV e XVI que referem explicitamente à origem genoveza de Colombo sem levantar qualquer dúvida e como eu disse as propostas do Colombo português à semelhança das outras pegam em alguns episódios da vida desta personagem e tentam oferecer uma chave alternativa de leitura muitas vezes em casos em que isso nem sequer seria necessário por exemplo uma questão muito levantada é do casamento de Colombo com Filipe Amonis a filha do capitão do donatário de Porto Santo ora alguns defensores destas teses dizem que isso seria muito duvidoso e quase impossível porque Colombo era de origens humildes de uma família de selões e ela era de uma fidalguia muito importante ora o que sabemos é que na realidade os preestrelos faziam parte da pequena fidalguia local e que naquele momento estavam em graves dificuldades financeiras e Colombo era também naquele momento representante das mais importantes e ricas casas comerciais italianas que detinham parte do monopólio da exportação do açúcar da madeira e por isso mesmo a diferença de estatutos sociais não era assim tão grande porque Colombo então já era uma figura destacada nestes meios comerciais então e sobre Cuba já que há pessoas que sugerem que terá nascido nesta vila alentejana pois e essa hipótese aparece porque supostamente tendo ele nascido em Cuba no Alentejo então teria batizado a ilha de Cuba em honra da sua terra natal ora nada de mais errado porque é o próprio Colombo que indica no seu diário que Cuba era o nome local da ilha dado pelos taínos e como dissemos ele próprio propôs outro nome Joana mas que foi rapidamente abandonado ficando então o nome original da ilha outra suposta questão é que numa carta escrita por Dom João II a Colombo este o tratava por nosso especial amigo este é o termo que aparece na fonte o qual na realidade não revela uma ligação assim tão especial ou sequer secreta visto que esta era uma forma respeitosa que encontramos em outras cartas enviadas pelo mesmo rei a diversas personalidades portanto não tem nada de especial portanto questões protocolares e relativamente ao nome também há algumas questões sim porque muitos reputam que fosse Colón e por isso o deveríamos chamar Cristóvão Colón e que o nome Colón seria uma invenção uma colagem a uma personagem que não é a mesma ora os cronistas portugueses e até alguma documentação portuguesa da época nomeadamente uma carta de D. João II que foi recentemente descoberta o tratam por Cristóvão Colombo e é o próprio filho dele na biografia que escreve sobre o pai que esclarece que ele adotou o nome Colón quando passou a Espanha para não se confundir com outra linhagem de Colomos que aí existiam e até para criar um novo momento dentro da sua própria vida e por isso o uso português de Cristóvão Colombo está atestado e é completamente correto usá-lo e para terminar esta secção sobre estas questões menos claras há também que falar sobre a possibilidade de Colombo ser um espião ao serviço de D. João II sim porque todas estas teorias estão ligadas a essa de que Colombo seria um agente secreto enviado para a corte dos reis católicos ora isso liga-se também um pouco à velha teoria do sigilo ou seja que existia uma política ativa de esconder e ocultar todo o novo conhecimento geográfico adquirido nestas viagens sabemos que esta política de sigilo existiu com algum grau mas o problema é que teve um efeito muito reduzido porque sabemos que muitos estrangeiros participavam nas expedições e obtinham conhecimentos variados mas como os próprios roteiros e os teiros náuticos circulavam um pouco por toda a Europa mas a grande pergunta caso Cristão Colombo fosse um espião é porquê porque na realidade naquele momento os reis católicos não tinham qualquer interesse pelo Atlântico que não fosse às Canárias e pouco mais o foco dele estava na conquista do sul da Península e no Mediterrâneo quem atraiu o interesse de Castela para o oceano foi precisamente Colombo e a sua primeira viagem só veio trazer problemas diplomáticos a Dom João II porque obrigou a negociar um tratado o Tratado de Tordosilhas que nunca seria necessário se não fosse o reconhecimento das Caraíbas porque o tratado anterior em vigor o Tratado das Alcáçoas era muito mais vantajoso para Portugal porque garantia os direitos de exploração de todo o Atlântico Sul sem qualquer interferência por isso dizer que Colombo enquanto agente secreto serviu para distrair os reis católicos é ignorar completamente todo o contexto político da época e as pesadas consequências diplomáticas da viagem de Colombo e sugestões de leitura sobre este tema particularmente interessante e também complexo a primeira sugestão é a obra recentemente publicada em setembro deste ano de 2021 de Luís Filipe Tomás que é um dos maiores investigadores portugueses na área do Império Português intitulada Cristóvão Colombo O Genovejo Meu Tio por Afinidade publicada pela Academia de Marinha é uma profunda biografia de Cristóvão Colombo e que consegue desmontar com um sentido de humor bastante sarcástico todas estas teorias fantasiosas sobre o Colombo português é uma obra de vulto é uma obra de 900 páginas é realmente uma leitura para quem quiser saber o percurso de vida de Cristóvão Colombo e as suas origens e a segunda recomendação é um pequeno livro de José Manuel Garcia intitulado D. João II versus Colombo Duas Estratégias Divergentes na Busca das Índias publicada pela Quidnovi em 2012 é uma leitura de síntese mas que permite compreender também este período e o percurso de Colombo e pronto por hoje é tudo neste episódio número 26 do podcast Falando História não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também no YouTube clicar em goste subscrever o e-mail está sempre aberto a sugestões e é falandohistoriapodcast arroba gmail.com obrigado e até à próxima até à próxima Falando de História e até à próxima